Olá minha gente, bom dia, bom dia a todos, uma ótima terça-feira, terça-feira, dia 12 de abril, terça-feira, faca na caveira, bom dia meu senhor, bom dia minha senhora, uma ótima terça-feira pra você aqui na capital, também você no interior do estado, um abraço, um salve pro pessoal lá de Libacampus, o pessoal também aí do Tutoia, aí Fanta, é nóis, também o pessoal que tá vendo a gente lá em Barreirinha, senhor Riba, dona Sônia, Laiane, Laís, o Lucas, bom dia também, a dona Sônia, obrigado, bom dia, e você já já daqui a pouquinho vai poder interagir conosco, aí das redes sociais, vai mandar o WhatsApp e aí tá tudo certo, bom dia também pra você meu amigo comerciante, o pessoal aí do comércio informal, agora desde cedo já na atividade montando barraca, uma terça-feira produtiva pro senhor, e você vai ver no programa desta terça-feira, estelionatário é preso, ele aplicava o golpe de comprar o carro das pessoas, ele ia nos sites, ia também nos anúncios classificados, descobria quem queria vender um carro, e aí ele ia lá e se apresentava como empresário, e aí levava o carro pra fazer um test drive e sumia, foram inúmeros golpes praticados aqui na capital, o último veículo que ele levou foi apreendido lá pelo pessoal da delegacia de furto de roubo de veículo, um Fox, que ele havia pego desde o último sábado, e teve até caso de assalto, que ele tomou o mesmo carro na braba das pessoas, de acordo também ainda com a polícia, ele levava uma vida de pura ostentação, só curtindo, também nesse preço, nesse valor, não é não? E você vai ver ainda, mais um policial, olha, em menos de uma semana, mais um policial é preso, esse aí era da terceira companhia da PM, lá na cidade de Coelho Neto, estava assaltando postos de gasolina lá em Teresina, ninguém merece, não é? Isso é triste pra corporação, e é triste pra maioria do pessoal que trabalha com seriedade na briosa Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ele deve ser transferido hoje aqui para o quartel do Comando Geral, o policial Barra 2014, deve ser transferido hoje aqui pro Manelão, que é o presídio aqui no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Você lembra que há dias atrás prenderam o sargento que estava com os assaltantes de banco, lá na cidade de Amarante. E mais, você vai ver ainda, confusão, foi assim que terminou um acidente de trânsito, ali no bairro da Quadra. E hoje a família do soldado Fernandes, você lembra, não é? Policial Militar, que foi morto no confronto com um bandido lá em Arari, ele que era do GSA, a mãe dele está lançando hoje, daqui a pouco, o Instituto Soldado Fernandes. Eu vou explicar no decorrer do programa pra você. E atenção, né, tem manifestação em todas as portarias de acesso da Vale, na área Itaquibacanga. Os funcionários pararam tudo, fecharam e impediram a entrada dos funcionários que estavam chegando agora pela manhã. Pelo menos até agora, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não há pontos de bloqueio. É só as portarias da Vale que estão tudo interditado. O programa está no ar. Vamos cair pra dentro. É o Bandeira 2, aqui a chapa é quente. Bom dia, meu senhor. Bom dia. Você já pode ligar 321-430-14 ao número, você manda também aquele WhatsApp 991-66-1463, aqui é ficha. Manda um WhatsApp, áudio, vídeo, foto, confiança total, sigilo absoluto. Pode mandar fofoca, confusão, falar da vida do vizinho, pode mandar. Também você pode ir lá na fanpage do Bandeira 2, vá lá no Facebook, o Instagram, presta atenção, o Instagram, o nosso endereço é arroba Difusora TV. E você vai conferir também as nossas notícias lá no nosso portal, idifusora, ó assim ó, arroba idifusora.com. E aí tá tudo certo. Um salve pra aniversariante, Maria Isabel, lá do quarto conjunto da Coabianil, que tá aniversariando hoje. Parabéns, viu Isabel, vai mandar queimar umas carnes hoje. O Jereba também, que tá vendo a gente lá no, o pessoal lá do setor de Ebo de Alice, lá do Socorrão 1, o hospital de Jauma Marques. E também a Emanuele Barbosa, a sobrinha da Ângela Barbosa, que tá aniversariando hoje. E o homem foi preso, presta atenção nele. O delegado Jeffrey Furtado acredita que depois que botar a caricatura dele na tela, vai aparecer muitas vítimas, muitas pessoas foram enganadas por ele. E até hoje não procuraram a delegacia. Ele aplicava o golpe, dizendo que era executivo da Petrobras. Olha onde ele foi se meter. Ele disse que era executivo da Petrobras. E aí se apresentava, através de anúncios, ele descobria as pessoas que estavam querendo vender o carro. E ele oferecia um preço maior do que o valor de mercado. Giovanni Assunção foi preso, autuado em flagrante. E um veículo que estava com ele, um Fox, acabou sendo apreendido. Ele havia levado esse veículo desde o sábado. E tem vários outros casos que a polícia tem conhecimento. Só na delegacia são quatro inquéritos abertos contra o Giovanni. Acompanhe. Tá na lente. Olha só, essa é a delegacia de fotos de roubo de veículos. O delegado Jeffrey Furtado. Tá autuando em flagrante o Giovanni Silva Assensão. Ele que vem aplicando vários golpes. A polícia suspeita que, além da vítima que possibilitou hoje a prisão dele em flagrante, que tem várias outras vítimas, além de quatro procedimentos feitos aqui na delegacia. O Giovanni, ele se passava com até funcionário da Petrobras. E o que ele fazia? Ao saber, ao tomar conhecimento que alguma pessoa estava querendo vender um veículo, ele se apresentava imediatamente, oferecia um valor até maior do que o valor de mercado. E aí, às vezes, ele saía para fazer um teste de driver nesse carro, mostrava um extrato, que a polícia ainda está apurando como é que ele fazia isso. Da última vítima, ele apresentou um extrato de 76 mil. E, geralmente, esses golpes ele aplicava no fim de semana, quando as agências bancárias estão fechadas, não abrem para o funcionamento. E aí ele dizia, vou levar o carro. E a pessoa, talvez até pensando em obter vantagem, aceitava que ele levasse o carro para fazer a transferência do dinheiro no primeiro dia útil. E assim foram muitas pessoas. E quando ele não conseguia aplicar esse tipo de golpe, há procedimentos aqui em que ele usou armas, inclusive para tirar a vítima de dentro do veículo, e levar esse veículo na marra mesmo. Nesse final de semana, ele, no intuito de enganar a vítima, a proprietária desse veículo que está aí na frente, o Fox Verde, ele simulou que tinha recebido uma indenização da empresa que ele afirma trabalhar, que é uma subsidia de área, no caso, uma terceirizada da Petrobras, e mostrou um comprovante de depósito no valor de 76 mil. O veículo seria vendido por 30 mil. Então, a vítima acreditou nesse ardio e entregou o veículo, para que o dinheiro fosse transferido, coisa que não aconteceu. A partir daí, ele desapareceu com o veículo, mas foi localizado pela equipe de capturas da Delegacia de Roubo de Veículos e conduzido até aqui a delegacia, onde ele está sendo autuado em flagrante por estelionato, e vai responder para os outros crimes que ele vem cometendo ao longo do tempo. O senhor quer dizer alguma coisa? Aquelas acusações aí contra o senhor não quer dizer nada, não? Olha só, ele não quer falar, mas o que o delegado já sabe, através de informações que foram levantadas, porque isso foi um trabalho todo de investigação que vinha sendo feito, diante das denúncias que já haviam com o senhor Giovanni, de que, é claro, aplicando esse tipo de golpe, ele levava uma vida de pura ostentação. Gastava muito dinheiro e, evidentemente, claro, respaldado, calçado nesse tipo de golpe que ele aplicava nas pessoas. Olha, pois é, o delegado Jeffrey Furtado, que é lá da Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos, acha que tem muita gente que foi lesada, foi vítima desse tipo de golpe e ainda nem se deu conta. Se você caiu no golpe aí desse vigarista, procure hoje mesmo a Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos, onde estão sendo feitos os procedimentos. A Delegacia de Furtos e Roubo de Veículos fica ali no bairro da Vila Palmeira, bem por trás ali do Detran. É lá que o senhor deve procurar e conversar com o delegado Jeffrey Furtado. Um salve aqui para a Valdinéia e a dona Domingas, aí da cidade de Lima Campos. Comece o ano novo com o pé direito e no acelerador. Localiza seminovos, lá você encontra o seminovos mais novo do Brasil por um preço imperdível. Zero IPVA, é isso mesmo. IPVA 2016, 100% pago. Não tem para ninguém, tá? Olha, lá tem o novo Sandero 1.6, 2015 completo com as BEG, ABS, a partir de R$ 37.990. Eu disse R$ 37.990. E o Uno Vivace, olha esse carro aí, está a sua cara. O senhor cabe direitinho aí. Uno Vivace, quatro portas, 2015 completo, a E-Bag, ABS, a partir de R$ 27.990. Não perca, amigo. Escolha o seu modelo e compre hoje mesmo com IPVA 2016, totalmente pago. Quer mais? Você pode colocar o seu carro na troca e paga a entrada em até 10 vezes sem juros. Só na Localiza Seminovos, olha lá. O endereço está aparecendo para você aí, está ligado? O endereço é esse que está aparecendo para você, ali na Avenida dos Holandeses, ao lado do Shopping do Automóvel. Não tem erro, tá? Você pode ligar também para esse telefone aí, fácil, 0800-202-1000. Agende a sua visita e hoje mesmo você vai sair de lá com o seminovo mais novo do Brasil. Facilidade assim, amigo. Só na Localiza Seminovos. Passe por lá e confira, viu? É, passe por lá e confira. E uma colisão envolvendo um ônibus e um veículo celta acabou causando a maior confusão. Isso aí é no meio do trânsito lá na Coab, ó. Olha lá, olha lá. A chapa vai esquentar, olha aí, ó. Olha lá. Ameaça no trânsito aí. Por isso é que muitas das vezes, o tamanho do pé dá de pau. Isso aí é o sossega motorista. Olha lá, aqui está na mão. Sossega motorista. Olha aí, ó. Deu na paulada lá. Ai, no ônibus e querendo acertar o motor. Quebrou o ônibus todinho, olha lá. Uma simples discussão de acidente de trânsito. Por isso que muitos desses casos, às vezes, acabam em morte, sabia? Ó, muitos desses casos acabam em morte. Quebrou o parabéns da frente, lateral do ônibus, motorista do coletivo. Está aí, tentou sair do local. E acabou arrastando o carro menor. Olha lá, você viu? Ele tentando fugir da fúria desse outro motorista aí, para tentar fugir do local, ele ainda saiu arrastando esse carro menor. No caso, o celta. Não é? É, é... Provocando o maior estrago ainda. Já tinha batido aí, ele saiu arrastando. Você vai ver aí, ó. O cara está furioso lá. Um dia de fúria do motorista lá do veículo celta. Aí você pergunta, e a polícia apareceu? Não, a polícia não chegou. A polícia não chegou. Olha, saiu arrastando. Meu Deus, meu Deus do céu. Para, motorista! Olha, isso aí poderia ter provocado uma tragédia muito maior. Você já imaginou? Não é? Se o outro cara está armado, é por isso que termina. Muitos casos como esses aí, um simples acidente de trânsito, uma simples colisão, às vezes acaba em tragédia, às vezes acaba em morte. Meu Deus do céu. O detalhe é que o outro motorista, o motorista do ônibus, não é? Depois ele compareceu lá na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, até porque a empresa exige que seja feito um boletim de ocorrência. Olha, no combate às drogas aqui na capital, a superintendência de combate ao narcotráfico lançou, né? Olha, isso é importante isso aí. Lançou a mão do aplicativo do WhatsApp e lançou, não é? A ferramenta para que você faça a denúncia lá do Senarq. Esse WhatsApp é exclusivo aí do Senarq, que é a superintendência de combate ao narcotráfico. O número que está aparecendo para vocês é esse aí, ó. Diz que X9. 991-63-4999. É o que eles já estão chamando aí, os malucos já estão chamando isso aí. Já estão chamando isso aí. Mas, você que é cidadão de bem, você pode ligar. O detalhe, além de ser uma ferramenta importante, os delegados lá do Senar garantem que o sigilo é total e absoluto, para que você tenha garantia e o dever de contribuir. Você sabe que um traficante perto de casa é um perigo para o seu filho, para a sua criança. É uma ameaça à sociedade. Denuncie. E no próximo bloco, você vai ver. Olha, cresce de forma assustadora. As ações, que são os casos de roubo de veículo aqui na capital, são roubados, para você ter uma ideia, aqui na cidade, seis a sete veículos por dia. Se você vai para a quantidade de motos, esse número sobe assustadoramente. 7,19. É nóis. Eu volto já. É o Bandeira 2, que você está acompanhando ao vivo, nesta manhã de terça-feira. Bom dia, meu senhor. Mande um WhatsApp aí, você pode ligar. No 3214 3014, o WhatsApp chega bacana também. É ficha 991-66-1463. Vamos agora no nosso link no vivo, com as primeiras informações desta terça-feira. Geice Gomes. Bom dia, Geice. Bom trabalho. Bom dia, bom dia. No fim de semana, um banco do Brasil foi arrombado em Peratriz. Segundo a polícia, os bandidos entraram pelo teto e usaram maçarico para abrir os cofres. Nem a polícia, nem o banco divulgaram os valores levados. Em Davinópolis, um homem foi preso após agredir a esposa dentro do bar que ela trabalhava há cerca de quatro anos. Segundo a polícia, o homem queria que a esposa saísse do emprego e isso teria motivado as agressões. A polícia rodoviária federal registrou um total de quatro acidentes nas rodovias federais nas últimas 24 horas. Sendo dois com danos materiais e deixando um total de sete feridos. Geice Gomes, voltamos aos estúdios. Obrigado. Obrigado, Geice. Obrigado. Geice Gomes atualizando as informações aí para você. Além desse caso que a Geice falou, lá de Imperatriz, no caso do banco, ontem pela manhã atacaram também a agência dos Correios da cidade de Pirapemas. Os bandidos armados de revólver calibre 38 meteram o bicho. E aí tiveram que pedir apoio para as cidades mais próximas. Mesmo assim, os assaltantes acabaram conseguindo escapar. Está horrível esse negócio de assalto, banco assalto nos Correios. Mês de março até que foi tranquilo. Agora, só que esse mês de abril o diabo saiu da garrafa. Acompanhe esse recado aí. Acompanhe. Imecap Re, o produto mais vendido para queda de cabelo, traz uma novidade para você que sofre com queda de cabelo em excesso. Imecap Re, queda intensa. Eu vou explicar a diferença. Imecap Re, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Imecap Re, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. É isso mesmo. Nos casos mais graves, isso vai acontecer. Estudos clínicos acabam comprovando a eficácia de Imecap Re, queda intensa. Em 83% dos casos. Experimente Imecap Re, queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. Imecap Re, queda intensa. É indicado para homens e mulheres. Comprove você também. A linha Imecap Re está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Agora, se lhe oferecerem um outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. A linha Imecap Re tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. É isso mesmo. O Mark John e o Jean Carlos da Vila Maranhão. A quantidade de carros roubados cresceu e cresce a cada dia em toda a região metropolitana. As abordagens criminosas já ocorrem a qualquer hora do dia. Não tem hora. É saindo de casa, é chegando, é no meio da rua. Eles estão metendo, é o bicho. Acompanhe. Está na lente. O primeiro trimestre de 2016 fechou com 332 veículos roubados. Nas áreas de São José de Ribamar, Passos Lumiar e Raposa. E ainda parte da capital. Entre os bairros com maior número de veículos roubados em São Luís, estão Cidade Operária, Cidade Olímpica e Maiobão. Nós temos procurado, através das nossas ações, buscar essa diminuição. Então, entretanto, nós ainda precisamos de ajuda, né? Ajuda especificamente do cidadão no que diz respeito a essas ocorrências com roubo de veículos. Um dos casos mais recentes envolve este assessor jurídico, que prefere não se identificar. A esposa dele e os dois filhos, de 1 e 3 anos de idade, foram vítimas de um assalto na semana passada no bairro do Filipinho. Quando ela estava entrando no carro, com meus dois filhos, um de 1 ano e outro de 3 anos, acompanhado da babá, dois indivíduos passavam pela rua a pé e um deles sacou de uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo a chave e os pertences que estavam dentro do carro. Ela, sem opor resistência, entregou a chave e eles levaram o carro. Os assaltos acontecem a qualquer hora, em qualquer lugar. Uma dica importante da polícia às pessoas é sempre quando for sair ou entrar na sua casa. Ao chegar em casa, especificamente à noite, que tenha alguém dentro da casa que possa observar esse movimento, quando o proprietário está chegando do serviço ou de qualquer outra atividade. Neste ano, a polícia já apreendeu 230 armas de fogo e 610 pessoas já foram conduzidas às delegacias e autuadas em flagrante por algum tipo de crime, só na área do 2º Comando Metropolitano. Apesar das prisões e apreensões, a população ainda vive num clima de insegurança. Ninguém está seguro. E foi um roubo assim. O fato ocorreu às 4 horas da tarde, num bairro que é movimentado. E a insegurança está muito grande. Minha esposa ficou extremamente abalada. Ela, durante uns dois dias, nem conseguia dormir direito pensando nisso. No momento, ela até ficou preocupada porque ela estava com a minha filha de um ano no colo e ela não viu o meu filho de 3 anos. Ela imaginou que a babá já o tivesse colocado dentro do carro. E ela ficou apavorada pensando que os assaltantes tinham levado o carro com o meu filho dentro. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Agora, que as pessoas têm que tomar todo cuidado e ficar atentas ao chegarem e saírem das suas casas, nisso o coronel está certo. Agora, o que o sistema de segurança não consegue explicar é, por exemplo, como é que um carro é roubado de manhã e aí os caras passam o dia todo nele, metendo o bicho, assaltando, assaltando e aí dificilmente eles pegam. O que é isso, rapaz? Isso é que devia ser explicado. Isso é que devia ser explicado. Isso aí ninguém explica como é que isso acontece. O cara nem esconde mais o carro, né? Não se esconde de nada. Mete o carro e sai roubando todo mundo aí pela cidade. Ah, dá licença. Acompanhe mais esse recado aí. Varejão do Sul começou 2016, vendendo tudo em até seis vezes sem juros nos cartões de crédito. Confira as ofertas. Lençol estampado, 100%, R$ 9,99. Calças e bermudas jeans, a partir de R$ 9,99. Blusas, modinha, R$ 4,99. Toalha de banho, Santista, R$ 12,99. Jogo de cama casal, três peças, R$ 17,99. Calça de feminina, R$ 19,99. Coxa de pelúcia, R$ 19,99. A loja que vende mais barato na cidade, não existe outra. Varejão do Sul, é o piradão da Rua Grande, ali no centro. É isso mesmo, passe por lá e confira. Olha, funcionários da Companhia Vale estão realizando um protesto na entrada, nos portões principais de entrada da empresa. Eles cobram reajuste, salário e abono salarial. São mais de 5 mil funcionários que não conseguiram ter acesso à dependência da empresa nesta manhã de terça-feira. E você vai ver ainda mais um policial militar preso. Acusação, assalto. É o Bandeira 2 que você acompanha ao vivo. Em menos de uma semana, mais um policial militar é preso. Desta vez lá em Teresina, o soldado Jackson Braga Alves Mesquita, lotado na terceira companhia do município de Coelho Neto, acabou sendo preso, assaltando posto de gasolina lá na cidade lá de Teresina. Acompanhe. Tá na lente. O policial preso por assalto em Teresina é piauiense e entrou na polícia do Maranhão pelo segundo BPM em Caxias. Jackson Braga Alves Melo Mesquita faz parte da turma de 2014. O assalto aconteceu neste domingo. O policial é lotado em Coelho Neto. O assalto aconteceu a um posto de combustíveis na Avenida Presidente Kennedy em Teresina. Após a ação, policiais da Força Tática do Piauí foram acionados, fizeram diligências e chegaram até o suspeito. Segundo o comando, Jackson era indisciplinado. Já teve alguns problemas de indisciplina, o qual foi apurado pela companhia, pelo comandante imediato. Não tinha uma boa relação com alguns companheiros, então apresentou inclusive problema com a sua companheira na cidade de Timon. Também foi alvo de sindicância pelo batalhão e culminou agora com esse crime que com certeza a Polícia Militar, o segundo batalhão, nós iremos apurar com todo o rigor da lei. Autuado em flagrante, ele ficará afastado imediatamente das funções. Será transferido para o comando geral em São Luís e passará por sindicância. Ele usou o próprio veículo no assalto. Foi o carro dele, uma arma que ele usa do segundo batalhão, uma arma que ele presta serviço com arma e fica com arma posteriormente. E usou a arma e são essas as primeiras informações e o flagrante acabou de ser realizado lá. O policial militar já teria cometido outro crime no Piauí. Tinha uma informação agora, via telefone, que já teve um problema de envolvimento, um provável assalto em 2014, na cidade lá de Teresina, que algumas pessoas o reconheceram quando viram as imagens lá na televisão de Teresina. Por atestado médico, o policial estava afastado da corporação por 30 dias, com problema na perna direita. É, mais um que vai completar a lotação aí do Manelão. A semana passada o sargento estava preso lá, quando foi para meter o assalto no banco lá de Amarante. Mandar um salve para a Elinária, que está vendo a gente aí, lá em Pastos Bons. Bom dia! Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu tinha muitas dores na região lombar. Isso dificultava muito para eu andar. Fui no reumatologista e acusou que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Hoje eu não tenho dor nenhuma. Fiquei livre para andar, dançar. Calcitran foi a melhor escolha que eu fiz. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D, com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre de dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção. Não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias de Big Bang. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitran tem a garantia de qualidade. DIV com Farma. Valeu, minha gente. Valeu, pessoal. Assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Está tranquilo. Está favorável.